Música Clássico Potiguar na primeira rodada da Taça Eco House Era dado pontapé da competição A Alecrim e ABC fizeram uma partida equilibrada A falta de entrosamento castigou um pouco o time verde Que mesmo assim não se intimidou Mas foi o ABC quem aproveitou o vacilo da zaga Para sair na frente com Felipe Alves 1 a 0 Ney Carioca ainda levou o perigo Mas foi o ABC quem voltou a marcar com Giovani 2 a 0 O Alecrim retornou mais aceso para o segundo tempo E literalmente dominou as ações do campo Diego Mipibu ainda chegou a desperdiçar esta grande chance Era só pressão Ricardinho tentou uma Mas na segunda ele não vacilou Aproveitou o rebote de João Gabriel para diminuir 2 a 1 O Alecrim continuou abafando o adversário Mas ficou nisso ABC 2 Alecrim 1 A gente vem trabalhando praticamente há um mês Mas a gente sabe que a equipe ia sentir a falta de ritmo Não jogamos amistoso Fizemos só um jogo treino E a equipe realmente sentiu a parte de ritmo de jogo E também a parte do entrosamento A equipe é uma equipe nova E o nosso time A finalidade do trabalho aqui é preparar a equipe Claro, tentar ganhar a Copa Tentar ganhar o quadrangular Isso aí é o pensamento de todos Você sempre tem que pensar assim Mas o pensamento realmente é você fazer Uma boa equipe Fazer uma boa base Para o estadual do ano que vem